Então tá, vamos lá. Os 11 pontos fundamentais para montar o meu primeiro estúdio. Quando a gente fala de montar estúdio, tem uma coisa que precisa ficar claro para todo mundo, que existem diferentes tipos de estúdio. Existe estúdio como esse aqui. Como esse aqui é o quê? É um estúdio em sala comercial, ou você alugou uma casa para fazer um estúdio. Um estúdio tradicional, vamos colocar assim. E existe também o home studio, né? Que é a possibilidade de você montar um estúdio na sua casa. Tanto num cômodo da sua casa, quanto pegar uma parte da sua casa isolada para fazer o estúdio. Em casos de home studio, é o que eu aconselho a fazer. Pegar uma parte isolada mesmo da casa, uma parte em que os clientes só têm o acesso ali onde você vai preparar o seu ensaio mesmo, e não acesso a toda a sua casa. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes você não sabe quem está vindo na sua casa, né? Então, por precaução, eu acredito que o melhor seja isso. E aí, o que a gente tem que pensar? Se você quer ter um estúdio, você tem que pensar em todos os pontos que são essenciais para ter esse estúdio. E esses pontos essenciais, independe se você vai fazer um estúdio na sua casa, ou se você vai fazer um estúdio em sala comercial, ou vai pegar uma casa só para isso, ou vai alugar um lugar só para isso. Tem muita gente, e assim, gente, esse aqui é o nosso terceiro estúdio, já. Nós já tivemos um home studio, já tivemos um estúdio numa sala comercial, e o terceiro estúdio, que é esse, numa sala comercial também. E a gente começou atendendo na casa do cliente. A gente passou um ano atendendo na casa do cliente. Depois, a gente foi para o home studio. É importante deixar claro que ninguém precisa de estúdio para fotografar. Necessariamente. Não é uma coisa de falar, nossa, você não tem, não pode começar a trabalhar. Não é assim que funciona. Só para deixar claro, tá? Que o estúdio em si, ele não é essencial, ou ele não se faz necessário, tá? A gente pesa na balança. Por exemplo, prós e contras de ter um estúdio, e aí, ter um estúdio sempre pesa mais do que não ter. Por várias questões. E aí tem a questão também, ah, mas eu até não acaso o cliente, mas eu faço lifestyle. Aí é outros 500, tá? São outros 500. Por quê? Porque se você vai fazer lifestyle, você tem mesmo que ir na casa do cliente, e não precisa ter um estúdio para isso. É outra história. A gente conhece fotógrafos que optaram por não ter estúdio, estão há 7, 8 anos no mercado sem ter estúdio, e são extremamente felizes assim. Então, entendam que o ponto de vista aqui é falar sobre os 11 pontos essenciais para você ter, seja no seu primeiro estúdio, ou se você está pensando em trocar de espaço e não se atentou ainda a isso, mas não estamos dizendo que você precisa disso para sobreviver, tá? Eu, inclusive, indico que se você tem dinheiro para investir, se você já investiu em tudo que você precisava antes do estúdio, ok. Se não, procura saber se é realmente isso que você precisa agora. E aí a gente coloca todas as questões da balança. Como a Dani falou, a gente passou um ano atendendo a casa do cliente. Nesse um ano que a gente passou atendendo na casa do cliente, a gente morava num bairro muito afastado. Não cabia ter um estúdio lá dentro, apesar que a gente fez uma sessão lá dentro do barraco, não lembra? do bebezinho da Jenny. Que foi um bebezinho 0800, que a gente estava treinando, e a gente não tinha onde fazer, fez lá em casa mesmo, numa salinha bem apertada, colocamos o puff do ladinho da porta, porque a janela era alta, era pequena e alta, então a gente teve que colocar do ladinho da porta para pegar o luz natural que a gente pegava na época. Não foi tão ruim assim, né? Deu para fazer, mas se eu fosse atender cliente, por exemplo, lá naquele bairro onde a gente morava, os clientes que teoricamente pagariam o valor que eu queria pedir, não iriam até lá. E os clientes de lá não pagariam o que eu gostaria. Então a gente teve... Um ano depois, a gente conseguiu se mudar de lá, ir para um bairro melhor, e aí nesse bairro, a gente conseguiu já pesquisar um espaço, uma casa que comportasse ter um home studio. Então a gente já alugou essa casa pensando nisso. A gente morou nos dois extremos da cidade nesse período, né? Um extremo foi no barraco, e o outro extremo foi quando a gente pegou esse sobrado para fazer o estúdio. Então era um bairro melhor do que o que a gente morava, mas ainda assim, era um bairro longe também. E aí veio aquela pergunta, ah, mas Bel, o cliente vem, eu nunca divulguei o endereço. O cliente fechava comigo, quando ele fechava, assinava o contrato, eu mandava o endereço, ele tinha que ir. E nunca ninguém reclamou. Acho que teve uma vez que a pessoa falou, nossa, longinho aqui, né? Só que assim, só que uma coisa que a gente sempre se preocupou, inclusive mesmo, a gente escolheu lá, mesmo sendo longe, é relativo também, tá? Depende para quem. Porque Curitiba, existem os bairros que são considerados nobres, porém, em todos esses bairros, tem a parte mais pobre junto, assim, mais, como é que a gente chama? Mais pobre mesmo, né? que não chega a ser favela, mas sempre tem umas partes assim. Nessa questão do estúdio ser lá longe, a gente pensou, quando foi pegar, o acesso. Por onde esse cliente ia passar? A via principal para chegar nesse primeiro estúdio era uma via que era bem asfaltada, sinalizada, conhecida, então a gente se preocupou com isso, mesmo estando longe, o acesso era muito fácil, tá? Então foi uma das coisas que a gente teve que pensar. E depois a gente mudou para um bairro nobre e depois veio para um outro bairro que é considerado nobre também de Curitiba, o que facilita, porque a maioria dos nossos clientes mora nos arredores. A Fabiane, que está no YouTube, falou, eu estou no Boquerão. A gente morava antes no Alto Boquerão, do lado da linha de treino. perto da Caximba, perto dos Ternac, quase para lá, sítio cercado, perto daquela região toda. Sítio louco, como diz a minha tia. Minha tia mora lá. Então tá, feito isso, a gente precisa pensar nessas questões do tipo de estúdio, o que você quer fazer, se você quer ter uma sala comercial ou se você quer ir em casa. Quais as diferenças? Primeiro, o nosso primeiro estúdio que foi numa casa, a gente separou, a gente ficou na parte de cima morando e tendo estúdio na parte de baixo. Que era um sobrado, né? Então a gente conseguiu dividir bem essa parte. Aí ficava a sala, a recepção e a sala ali de espera do cliente e na parte onde tinha uma churrasqueira que era toda fechada, que era o espaço gourmet daquele sobrado, ficou a parte que a gente fotografava. E a cozinha era a nossa cozinha, mas sempre que o cliente vinha, ele também podia utilizar a nossa cozinha. Daí a gente tem sempre que pensar em manter limpinha, essas coisas todas, né? pra... E aí a gente morava lá na parte de cima. Então isso foi bem tranquilo. A gente saiu de lá porque numa das viagens que a gente fez na vida, entraram e roubaram a nossa casa. Então isso foi uma das coisas que pesou pra gente escolher ter uma sala comercial depois, porque até então a gente queria trocar por uma outra casa. A gente estava buscando, já estava em imobiliária, vendo tudo pra alugar. E aí a gente desistiu disso porque ficou com medo. Não levaram próprios e coisas porque não sabiam o valor que tinha. Daí levaram mais coisas da casa, assim, violão, coisa nada a ver, TV, videogame, assim, mas enfim. Aí a gente ficou com essa coisa. E quando você vai buscar um espaço, o que você tem que pensar também? Se a sala comercial tem elevador, dependendo do andar que você está, ah, mas a mãe não pode subir escada, ela até pode, mas é um problema a mais pra você colocar ali. A gente tem que pensar no conforto e na experiência desse cliente. Tem estacionamento pro seu cliente parar o carro? Aqui em Curitiba, no inverno, normalmente faz muito frio e chove. Se eu tiver que o meu cliente parar do outro lado da rua ou parar na rua, ele vai pegar chuva, vai pegar vento com o bebê e isso... Vai chegar bravo, ele vai... É, não é nem adequado. E eles perguntam, então tem estacionamento aqui no prédio. Quando a gente quis ter um estúdio na vida, na primeira vez, quando a gente não tinha, atendia na casa do cliente, a gente idealizava o nosso estúdio, né? E a gente chamava de estúdio dos sonhos. Todos os nossos estúdios foi o nosso estúdio dos sonhos. Olha que legal. E se a gente tiver um próximo, ele também vai ser o nosso estúdio dos sonhos. Cada vez, a gente foi melhorando essa questão, mas o primeiro era super simples e mesmo assim ele era o nosso estúdio dos sonhos. Porque a gente sonhava em ter aquele espaço. Quais são os prós e os contras de se ter um estúdio? O único contra são os custos que ele traz. De resto... Porque aí, pra você ter um estúdio, você já precisa ter um fluxo de clientes. Ou seja, você precisa conseguir bancar esse custo fixo, né? Porque o estúdio vai ter que custo fixo que vai ter. Ou o espaço é seu, ou você vai ter que alugar. Aí você vai ter que pagar água, luz, internet, segurança, se for necessário. Então, pra montar o estúdio também vão ter custos de imóveis, de reforma e várias coisas. Então, a gente só indica você ter um estúdio a partir do momento que você consegue já ter esse nível que consegue bancar essas coisas. Então, a gente passou um ano na casa do cliente, indo atender na casa do cliente e a gente pensou, não, a gente quer ter um estúdio. O nosso sonho era ter um estúdio, mesmo que isso tivesse um custo. E aí, ao longo desse ano, a gente foi criando a nossa clientela, o nosso fluxo, guardando dinheiro, fazendo planejamento financeiro, até conseguir chegar nele. Um ano depois, a gente conseguiu. Aí chegou um momento que a gente falou, não, vamos mudar pra um pouquinho maior, um pouquinho melhor. A gente mudou. Daí depois, ah, vamos melhorar, vamos fazer mais um upgrade. E assim vai. Então, assim, a gente sempre tá fazendo um upgrade, pensando, não é aqui o definitivo, aqui pronto, nunca mais eu vou sair e vai ser assim pra sempre. Não, a gente sempre pensa, agora tá servindo, esse lugar tá ótimo, mas vai chegar um momento que as nossas necessidades mudam, evoluem, e aí a gente começa a pensar, qual é o próximo passo? Então, a gente tá em constante evolução, sempre. E aí, a gente foi fazendo essa escala, né, começou assim, com algo bem simples mesmo, bem modesto, e tava tudo bem, assim, era o melhor que a gente podia fazer, e ainda, eu acho que foi até além do que a gente podia, assim, de fato, além, no sentido de, a gente acabou gastando um pouquinho mais do que gostaria pra montar do jeitinho que a gente queria, e mesmo assim, foi um estúdio bem modesto, mas que foi muito importante pra nós, pra nossa trajetória. O segundo já foi bem melhor, e o terceiro já bem melhor, mas à medida que a gente vai mudando, os nossos custos com o espaço também vão aumentando, então a gente tem sempre que pensar nisso, no quanto isso vai te trazer de retorno, porque às vezes no começo, pra gente que atendia na casa do cliente, no começo, no primeiro estúdio, os clientes continuavam pedindo pra ir na casa, então você que atende na casa do cliente, que quer ter um estúdio, e não quer mais atender na casa do cliente, e não sabe o que fazer, você vai passar por essa transição. Então a primeira coisa que eu fiz foi cobrar uma taxa, que antes eu não cobrava, porque eu não tinha estúdio, né, a partir do momento que eu tinha estúdio, eu comecei a cobrar uma taxa, na época, eu acho que era 300 reais que eu cobrava, a mais, se fosse em Curitiba, só pra sair ali de casa, se fosse em outra cidade, a gente tinha um deslocamento calculado de uma forma diferente. E aí, teve uma ou duas pessoas que chegaram a contratar, querer que eu fosse na casa delas, mas eu desisti disso, eu falei, não faz sentido pra mim, não faz mais sentido pra mim ir na casa do cliente, porque eu tenho tudo aqui, eu montei esse espaço, eu gastei nesse espaço pra poder atender aqui, esse espaço é um ambiente controlado, porque eu já passei perrengue em casa de cliente, que não aquecia, aí tinha que fazer o bebê mais enroladinho, uma série de questões, assim, então, eu pensei, eu não vou mais fazer isso, eu não quero mais cliente que não queira vir aqui, e aí isso parou, isso parou. Só teve um caso, nesse período de pandemia, que teve uma cliente que já tinha contratado, e eu me recusei a ir na casa dela, mas teve uma razão pra isso. Não foi porque eu não quis ir na casa dela, atender ela, no período da pandemia, foi porque ela me falou exatamente assim, eu monto a estrutura que você quiser aqui, porque eu tenho muitos funcionários em casa. A gente falou, tem um monte de gente estranha na sua casa, indo trabalhar todos os dias. O risco que eu ia correr indo na casa dessa cliente era muito maior do que se ela viesse aqui no estúdio. Eu preferi, por nós, não fazer dessa forma, e eu falei assim, olha, infelizmente, foi a única situação, assim, depois de todos esses anos. Fora isso, meus clientes vêm sem nenhum problema, inclusive, recentemente, eu atendi pessoas que vieram de São Paulo pra cá. Pegaram carro, vieram fazer a sessão com a gente aqui em Curitiba. Então, não tenho problema mesmo com isso. Só que isso começa a partir do momento em que você começa a educar o seu cliente pra isso também, né? Então, tem sempre essas coisas pra pensar. Gente, esse aí era a parte que a gente fotografava do nosso primeiro estúdio. E essa sou eu. Isso aqui foi um vídeo do YouTube que a gente mostrou o que precisava ter. Aí, olha só, no nosso primeiro estúdio, ó, aqui era a recepção, o cliente chegava e sentava aqui, assinava contrato e tal. Aqui, era o espacinho que a mãe ficava. Depois de um tempo, a gente acrescentou duas poltroninhas pequenas aqui. Essa partezinha aqui da janela, ela ficava aberta na hora do ensaio. A ideia inicial era a gente colocar o puff aqui dentro, onde tá esse tapete redondo. Só que aí, ele obstruía a passagem para o banheiro. Então, a gente colocou ali no lado do espaço gourmet que era fechado, pôs um ar-condicionado de 36 mil BTUs lá pra aquecer o espaço. E essa janela ficava aberta, essa cortina ficava aberta, então tinha um vidro que separava, que isso aqui, na primeira vez, foi acidental, vamos dizer assim, né? Não foi algo que planejamos. Depois que a gente percebeu o quanto isso era bom, todos os nossos estúdios tiveram divisória de vidro. E todo o universo quis fazer também, né? Ó, olhando aqui da recepção, era assim, daí é que a escada que ia pra parte de cima do nosso estúdio. Então, tinha um trocador e o guarda-roupinho onde a gente deixava as coisinhas. A gente quis deixar parecendo um quartinho de bebê. Foi isso que a gente quis fazer no início, pra amanhã amamentar, ficar confortável. E depois veio o segundo estúdio. O segundo estúdio, essa era a nossa recepção. Era uma sala comercial, já era um espaço bem maior. Aqui o espaço que os pais ficavam, a divisória de vidro, espaço dos pais, o espaço que eu fotografava, espaço que eu fotografava. Isso aqui foi bem no começo, depois essas coisas foram evoluindo ao longo dos tempos. Agora, o estúdio atual. Vamos começar por aqui, que é a recepção. Meio verde essas fotos. Então, aqui é a recepção, entra, o que que eu percebi? Não, primeiro eu vou mostrar e depois eu vou conversar. O lavabo, cadê? Não é essa parte que eu quero aqui, a parte dos clientes, a parte que eles ficam esperando. Aqui, dá pra ter uma ideia, o vidro, aqui eles sentam aqui, ficam vendo tudo que tá rolando lá. E aqui é a parte onde a gente está agora, que é onde a gente fotografa. Aqui, olhando pelo lado de fora do vidro, e aqui, lá de dentro pra fora, pra vocês terem ideia. Então, já deu pra ter uma ideia. Eu só quero falar rapidamente sobre isso daqui, Dani. Atualmente, a nossa recepção é bem menor do que antes. Nossa recepção, que eu digo, é o espacinho onde tem a mesa e as cadeiras. Por quê? A gente percebeu ao longo desse período, lembra que a gente vai mudando e evoluindo? Eu queria um espaço grande, no estúdio anterior eu tinha um espaço grande pra receber o cliente. Só que eu percebi que eu precisava de mais espaço aqui pra fotografar e pra guardar os acessórios, do que na recepção, que o cliente só senta pra escolher as fotos e assinar contratos. Antigamente, bem no começo, quando eu não tinha estúdio ou escritório, eu ia na casa do cliente, levava o contrato pra ele impresso, levava a maquineta pra ele pagar. Antes do ensaio. Depois, quando eu tinha estúdio, bem no começo, eles iam até o estúdio pra fazer isso também. Pra assinar contrato, conhecer o espaço. Hoje em dia, ninguém mais vem. Desde o estúdio anterior, não tava mais usando esse espaço pra assinar contrato, nem nada. O cliente senta ali no dia quando ele vai escolher as fotos, só. E eu percebi que eu não precisava desse espaço tão grande, que eu podia deixar um espaço mais aconchegante pros pais esperarem e um espaço melhor aqui pra eu ficar. Eu acredito que também o perfil das pessoas mudou ao longo dos tempos, né? Até uns 3, 4 anos atrás, as pessoas viam necessidade de ir até um espaço, conhecer, assinar contrato, conversar sobre os pacotes. Hoje em dia, com a internet, e acho que a partir de agora, da pandemia, tudo vai funcionar mais de forma online, né? Inclusive, a gente consegue mandar contrato pro cliente assinar em casa, a gente consegue mandar cobrança pra ele, né? De forma online. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer online. Inclusive, o estúdio, a gente tem várias fotos no orçamento ou no nosso site que o cliente pode olhar, ver como que a estrutura coloca do Google Maps, já descobre onde o endereço. então, tá tudo mais fácil, mais prático. O cliente não precisa perder tempo se deslocando. É muito mais prático e cômodo, assim. Antes, não. Antes, as pessoas ligavam, inclusive, no telefone fixo e tudo. E era complicado. Precisava ter alguém ali fisicamente. Hoje em dia, a gente não tem nem mais telefone fixo, né? É tudo celular, WhatsApp, Messenger, seja onde for, a gente responde. Não precisa mais. A Lucimara perguntou onde a gente faz a edição das fotos. Bom, a gente usa notebook. Então, será que ela perguntou se é no computador ou se é no estúdio? É porque a gente não tem um espaço, né? Tem muitos estúdios que tem um espaço onde as pessoas... tem muitos estúdios em que existe uma salinha ou um espaço de edição. Mas aí, como a gente usa notebook, tanto dá pra fazer isso aqui no estúdio quanto a gente faz em casa. Eu prefiro trabalhar em casa. Eu só venho no estúdio quando... Estava muito cheio, gente. Estava, tipo, até... Parece uma criancinha tomando. Parece que dá pra derrubar mesmo. Então, geralmente, a gente... Essa parte de edição, outras coisas, a gente faz em casa. Só vem pro estúdio quando tem sessão, quando precisa fazer limpeza ou outras coisas. A gente vem fazer live de manhã. Senão, a gente fica trabalhando em casa. Home office. Que é o que eu gosto mais. E também, a gente tem cachorro, né? A gente tem dó de deixar elas sozinhas em casa e vir pro estúdio trabalhar. Daí, a gente trabalha em casa e fica com elas o máximo que pode. Ainda mais agora que elas não estão saindo pra nada. Tadinha. Elas estão, sei lá, desde março, sem passear. Eu fico sempre com medo de falar essa palavra porque a filomena, quando você fala passear, ela já erga as orelhas e faz assim. Vai lá, latia igual louca aí que é passeada. Não pode. Então, assim, gente, sobre tamanho. Não precisa ter um estúdio grande, tá? Hoje... Eu acredito... Eu tinha que falar o tamanho que eu acho. Eu acredito que é um estúdio a partir de 40 metros quadrados ou tem umas pessoas que tem de 36, tem umas salas aí que tem um padrão novo, de 35, 36 metros quadrados. Já é possível fazer o seu estúdio porque a gente já viu vários estúdios newborns, sim. Newborn, faz acompanhamento, gestantes também. Então, a partir dessa metragem já é possível ter um estúdio. atualmente o nosso estúdio tem 82 metros quadrados. O anterior tinha 66. Então, é um espaço que a gente tá nesse mas a gente já acha que precisava um pouco mais, enfim. Então, sempre que você fizer um estúdio você sempre vai achar no porta-metragem você sempre vai achar que precisa de mais espaço. Então, gente, ah, outra coisa que eu ia falar que a Dani me interrompeu tem que deixar a palavra aqui pra gente poder se dividir. é o seguinte, a gente sempre começou com mais espaço mas não foi porque quis. Quando a gente escolheu o sobrado é porque o sobrado pra gente fazia sentido em relação à iluminação que tinha naquele espaço e também porque a gente podia dividir o estúdio da casa. Só que a ideia era ter o estúdio só naquela sala que eu mostrei pra vocês que parecia o quartinho do bebê mas não rolou, obstruía, acabou que é aquela história que a gente fala nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você pode ter o plano mais perfeito do mundo. Quando você coloca em ação as coisas vão mudar muitas vezes. Você vai ter que fazer os ajustes que forem necessários. Exatamente. Então não deu pra fazer do jeito que a gente idealizou. A gente chegou e olhou ó, dá pra fazer aqui, aqui, aqui. Chegou lá, não dá pra fazer nada daquilo. E a gente fez tudo sozinha também, né? Sim. Segundo estúdio, a mesma coisa. A gente olhou, uau, olha essa luz e olha isso e olha aquilo. De repente, quando a gente começou a montar as fãs, a gente viu que o vidro era verde, que isso interferia e o espaço não dava pra fazer tanta coisa do jeito que a gente idealizava e a gente fez tudo sozinha também. E já nesse aqui, diferente de todos os outros, uma das maiores lições que eu tive é junta uma graninha e contrata uma pessoa pra fazer o projeto pra você. Essa pessoa vai deixar o... A gente olha e não acredita... Vai deixar de uma forma funcional. A gente acredita que as coisas normalmente não cabem no espaço, né? A gente veio e olhou essa sala crua aqui e falei, não, nem a pau, não dá. Não dá pra fazer estúdio. Olha o tamanho disso aí. Não cabem as coisas aí. Aí vem a pessoa, faz um projeto e você pensa, cara, como é que isso cabe? Cabe, né? Coube, coube. Então, o projeto ajuda muito. E sai mais barato pagar uma pessoa pra fazer um projeto, te ajudar nisso, do que tentar fazer tudo sozinho e errar. É. Porque depois você vai falar, ah, mas eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Ah, mas isso aqui não ficou bom. Então, gente, assim como os pais contratam um profissional pra fotografar os filhos, a gente também tem que contratar um profissional pra fazer o projeto do estúdio, fazer o que precisa, as adequações, porque a gente vai, acha que consegue fazer sozinho e vai ser igual aquele book lá da mãe que tenta fazer o newborn em casa do filho, né, sem saber, vai sair bonito daquele jeito, né? Ou não vai funcionar tão bem quanto você gostaria. Frase do dia. Não desista. Geralmente, é a última chave do chaveiro que abre a porta. Frase do Paulo Coelho, tá? Não desista. Geralmente, é a última chave do chaveiro que abre a porta. Ou seja, se você tem um sonho, precisa da chave pra abrir a porta que vai te levar a esse sonho, entenda que se você tem um molho de chaves, que é um molho de tentativas, normalmente é a última. É só lembrar do filme Titanic quando o garçom tá passando, sei lá quem tá passando, e o Jack e a Rose já estão quase só por aqui de água e precisa abrir o portãozinho pra eles passarem e o chaveiro cai no chão e tem um monte de chave e é a última que abre e eles são felizes para sempre depois que saem dali. Nem tanto, né? Porque o Jack morre, mas... Tá? Então, é assim que as coisas funcionam. Normalmente, é quando você acha que não vai mais dar certo e aí você pega a última gota de esperança que tem lá no fundo e a coisa dá certo. E vai ter sempre alguém que vai falar pra você nossa, que o senhor é tudo, que o senhor é... Nossa, como... Você tem... Nossa, vocês têm tudo isso de manta. Nossa, que massa, né? Vocês são poderosas. Isso, aquilo. E a pessoa não vê. Gente, a gente começou ainda na casa de cliente. A gente tinha, sei lá, duas mantinhas, uma cestinha de bime, um próprio horroroso, uns gorrinhos que a Bel tinha feito. Capete de banheiro. Era a coisinha mais peludinha que eu tinha. É. Achando que aquilo ia ser... Tipo um falso contato. Então, gente, todo mundo começa da mesma forma. Todo mundo começa lá de baixo. Todo mundo tem uma história de superação, né? Então, quando você começa, você não começa com as coisas super, uau, estúdio super maravilhoso, às vezes. E, às vezes, você não consegue nem ter um estúdio pra começar, né? Então, não desanimem pensando assim, ah, mas eu não vou conseguir fazer as coisas do jeito realmente que eu quero. Eu não vou conseguir fazer isso do jeito que eu tô imaginando. Ai, nossa, mas eu vejo ali o da Bel, é tão bonito, mas eu nunca vou conseguir chegar nisso, nunca vou conseguir ter tanta coisa. Ah, eu nunca vou poder. E, ah, eu, 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 mimimi, gente, para de mimimi. Vocês também podem, vocês também conseguem, assim como a gente tá quase oito anos na fotografia newborn. E ano passado que a gente conseguiu mudar pra esse estúdio. Então, é uma coisa, uma caminhada de longo prazo, é uma construção diária. As coisas não vão acontecer. assim, do dia pra noite. Não sei se você seja bem rico e tenha muita grana pra investir, né? Mas caso contrário, vamos lá trabalhar diariamente pra construir isso. Vou colocar aqui as onze coisas que a gente precisa ter. Primeira coisa, ter uma recepção. Ter um espaço que você possa receber o seu cliente pra ele assinar o contrato, pra ele ver as fotos, ou pra você sentar pra conversar com ele se assim você quiser. É importante que você tenha uma mesa e duas cadeirinhas pelo menos, ou uma, daí você vai ver dependendo do espaço. Todo espaço cabe uma mesinha com uma cadeira. Até porque se você for trabalhar dentro do seu estúdio, você vai precisar dessa mesa pra trabalhar. Então, primeiro passo, primeira coisa, você precisa ter um espaço com recepção com uma mesinha. E não precisa ser grande, tá? Nós estamos falando de tamanho, estamos falando de coisas essenciais, os onze passos essenciais. Um ambiente de espera, onde o seu cliente fica confortavelmente à espera da sessão acontecer. E esse ambiente, ele pode ser o mesmo ambiente da recepção, em muitos casos, o mesmo ambiente da sessão. Tá? Então, se você tem um estúdio de 30 metros quadrados, por exemplo, que é mais compacto, você pode ter tudo no mesmo ambiente. A única questão é que você vai ter que aquecer o ambiente todo e os pais, às vezes, vão sentir um pouco mais de calor ali, mas você tira a jaqueta, tira a roupa. Mas, esse ambiente de espera, um sofazinho ou duas poltroninhas, de acordo com o espaço que você tem, ele é necessário, tá? Pode ser um sofazinho para duas ou três pessoas ou então duas poltroninhas pequenas. Uma coisa que eu descartei na vida foi poltrona de amamentação, porque quem sentava era o pai. A mãe não usava, então eu coloquei no estúdio novo aqui uma poltrona comum, mas que simula até a alma de amamentação, mas que ficasse mais decorativa, porque de amamentação... Quando a gente via, tava lá o pai dormindo bem feliz e confortável. E muitas vezes eles acabam pegando o bebê conforto e tudo que é coisa, colocam tudo em cima do sofá, quando vê não tem espaço para eles sentarem. E aí eu que vou estacionando e organizando as coisas para eles terem espaço, porque chega, vai colocando tudo ali mesmo, daí quando vê só sobra uma poltrona. Então tá, falei dessas duas coisas. Terceira coisa, uma mini cozinha. Tudo que eu tô falando cabe num ambiente bem pequeno também, tá? Inclusive, a gente tem uma parceria com as meninas que realizaram o projeto aqui, um guia de estúdio que tá disponível para venda, se eu não me engano ele é R$290,00. E aí lá, elas inclusive disponibilizam dois layouts de estúdio, um quadrado e um retangular num tamanho aproximado de 35 metros, já com os detalhes de decoração e ambiente tudo liberado. Então só para vocês terem ideia de tudo que eu tô falando aqui, dá para ter em qualquer espaço. O que é uma mini cozinha? É ter uma pia e um micro-ondas. Uma pia que a mãe possa preparar o mamazinho do bebê para você também poder lavar uma canequinha, uma xícara, alguma coisa que você precise lavar. E o micro-ondas para poder utilizar pela mesma razão também, esquentar uma água, se você não vai ter um fogão ou uma xadera elétrica para esquentar a mamazinha do bebê, essas coisas. Quatro, você precisa ter uma cômoda com o trocador. Eu não uso o trocador, mas tem mãe que ao final da sessão, se ela prefere trocar o bebê, eu dou o bebê para ela, ela sempre prefere o trocador, ela está acostumada com o trocador. Então mesmo que eu não use e não goste, eu tenho. Então eu tenho aqui um trocador, uma cômoda com o trocador, sempre tive em todos os lugares que eu tive estúdio e nessa cômoda ela fica igual no quartinho do bebê. Tem o lencinho umedecido, tem algodão, tem um espacinho para pôr água se ela quiser limpar o bebê com aguinha, tá? Sim, uma prateleira para os props. Mesmo que você tenha pouquíssimos props, existem prateleiras como a que a gente tem aqui, que são essas que você compra em Leroy Merlin. Prateleiras vazadas, desmontáveis. É, exatamente, desmontáveis de alumínio, eu acho que é isso, não tenho tanta certeza desse alumínio, o que que é, mas você vai lá e monta. A gente tinha já do estúdio antigo, do primeiro estúdio, inclusive, tinha algumas... Ah, no primeiro estúdio tinha até, acho, de plástico mesmo. Preta, de plástico, que era do meio do barraco ainda, depois que a gente foi trocando. Era bem feio, mas a gente tinha fruto. É, mas era tipo 70 reais, então era barato, né? Aí a gente comprou dessas e quando veio pra cá, como ela não combinava, a gente pintou de douradinho, que combinou mais com a estrutura do espaço. Então tá, a quinta coisa, prateleira. Essas, como são desmontáveis, a parte boa é que você monta a altura de acordo com o que você quer e a outra parte boa é que você pode ter uma só, conforme você for tendo mais próprio, você compra mais. Ou se manda o marceneiro fazer também o espacinho, né? O seis, era o armário pras mantas e acessórios. Não precisa ser assim, tá? Hoje é assim, mas não era sempre assim. A gente usava aquele guarda-roupa que vocês viram do primeiro estúdio, ele foi para o segundo estúdio também, guarda-roupa e a cômoda. E a gente guardava dobradinho lá. Quando a gente veio pra cá, eu falei, eu quero ter, ó, ele, ah, eu ia virar aqui. Você pode dar uma corridinha ali na câmera dele? Falei, eu quero ver tudo assim, manta e coisa, eu quero ter facilidade de pegar sem bagunçar. Pode ver, mostrar aqui desde o comecinho. Ó, começa ali, lá em cima tem fundos, lá em cima tem mais uma linha de coisas, e daí lá no último é flocate, e lá no cantinho, bem lá no cantinho, é uma porta que tem ainda mais coisas. Mas aí, aí quando veio pra cá, eu quis assim, mas não precisa ser assim, no começo era só um guarda-roupa e a gente guardava dobradinho, separava por cores pra ficar mais fácil. Sete, você precisa ter o puff. Oito, precisa ter banqueta pra sentar. E a banqueta pode ser aquela dobrável também da Leroy Merlin, às vezes tem em supermercado. A gente tinha de dois tamanhos, um tamanho para o puff, um tamanho pro puff, e outro tamanho era pra eu enrolar o bebê no wrap. Agora esse tamanho, ele dá pras duas coisas pra mim. E além disso, eu tenho esse espaço aqui, ó, que substitui uma banqueta quando eu vou enrolar o bebê no wrap. Você vira pra cá, câmera. Ó, que fica baixinho do jeito que eu gosto pra eu enrolar o bebê no wrap, tá? Nove, um frigobar, uma geladeirinha, ou se você não tiver um frigobar, você vai precisar de um ambiente que você possa resfriar a água, o suco, ou manter conservado, né, aquilo que você vai oferecer pro seu cliente. Aguinha de coco, algo do gênero. Então pode ser num cooler, às vezes, você pode deixar na sua casa sempre, daí traz num cooler, e aí serve ali pro seu cliente, tem essa possibilidade também. Dez, aquecedores, e ou ar-condicionado, no nosso caso a gente tem climatizador de ar e ar-condicionado. O climatizador de ar ele é um pouco diferente do aquecedor, mas você vai precisar de um ou de outro ou dos dois. Pra aquecer, ou dependendo de onde você mora, você mora no norte, nordeste, e resfriar, porque se tiver 35 graus, por exemplo, dentro do seu estúdio, você vai ter que diminuir um pouquinho a temperatura pra chegar entre 27, 30 graus, de acordo com cada bebê, às vezes um mais gordinho, sente um pouquinho mais calor, um bebê mais magrinho, às vezes sente um pouco mais de frio. Então, pra você conseguir ajustar isso, você sempre precisa ter alguma coisa pra climatizar o ambiente. Isso é muito importante. E, por fim, não é menos importante, você vai precisar de alguns propósitos e acessórios. E aí, a gente vai ter o kit masterclass ou o kit... Kit essencial. Kit nome que vier aí, que a gente escolher. E a gente vai escolher, vai falar dos principais, assim, pra vocês terem. Então, gente, são esses 11 pontos importantes que você precisa ter no seu estúdio. E só lembrando aqui, não desista, geralmente, é a última chave do chaveiro que abre a porta. A gente passou por tantas situações pra chegar até aqui. Hoje é tudo muito lindo, tá todo mundo falando que as pessoas não são. É fácil, simples. Mas teve uma longa caminhada pra gente chegar até aqui, né? E agora que a gente chegou até aqui, a gente pensa, ah, mas a gente pode ter um próximo que pode ser assim, assim, assado, né? Mas pode, não sei o quê. Então, quando a gente finalmente conquista alguma coisa, a gente já tá de olho no próximo passo, no próximo upgrade que a gente pode melhorar e evoluir. A gente tá... tá aqui hoje e bem feliz de estar aqui, de ter conquistado esse espaço, mas a gente passou por muita coisa até chegar aqui, né? A gente passou por várias dificuldades, por muita coisa mesmo. E a maioria das pessoas não sabe tudo que a gente já passou ou não faz ideia ou faz ideia de uma parte só da nossa trajetória e da nossa história. Porque a gente começou como você, como a maioria de vocês que assistem as nossas lives, que acompanham o nosso trabalho. Sem ter dinheiro também pra investir, tendo que fazer as escolhas certas. E cada ação tem uma reação, cada escolha foi fazendo a gente chegar em algum lugar. Só pra você ter uma ideia, quando a gente tava lá no barraco, nossa primeira casa, que foi quando a gente começou no Newborn, a gente deixava de pedir comida, a gente deixava de sair com os amigos, a gente deixava de fazer qualquer coisa que gastasse dinheiro pra poder economizar dinheiro, pra poder fazer curso, pra poder ter equipamento, pra poder ter um estúdio dali um ano. A gente tinha metas e objetivos pra poder conquistar aquilo que a gente desejava. Então a gente teve que abrir mão de muitas coisas pra poder ter outras. Então é aquilo que a gente fala, toda escolha, toda ação tem uma reação, toda escolha tem uma consequência. Se eu escolhi não fazer coisas que gastassem meu dinheiro pra poder economizar, ontem eu falei num vídeo que tem muita gente que fala que sonha em fazer o treinamento no Newborn e que não tem grana. E aí ontem eu falei que se você economizar R$4,37 por dia, você consegue. Porque tudo na nossa vida você fala, ah, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo daquilo. Gente, tudo é uma questão de prioridade. O que é prioridade na sua vida? Porque o que é realmente importante, você coloca como prioridade na sua vida, você consegue. Seja fazer um curso, seja você montar o seu estúdio, seja o que for. Se você não colocar como prioridade, você sempre vai dizer que não tem dinheiro, não tem tempo, não consegue, sua rotina não permite, você precisa cuidar dos filhos e não consegue. Enfim, se você não coloca como prioridade, nada vai funcionar, nada vai sair do lugar. Quem deseja ver o arco-íris precisa aprender a gostar da chuva. Se você quer ver o arco-íris, se você quer ver aquele colorido e lindo do arco-íris, você precisa aprender a gostar da chuva. Porque o arco-íris vem depois da tempestade. e tudo na nossa vida é assim também. Normalmente, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer conquistar, parece que não vai vir. Aí vem uma tempestade que tá ali te colocando à prova, te dizendo assim, olha, eu quero ter certeza se você quer isso mesmo, porque eu tô te dando todos os motivos pra não ir. E aí você vai lá e fala, não, eu quero isso mesmo. Não usa a tempestade como desculpa pra dizer, eu acho que não era pra ser dessa vez. usa a tempestade pra dizer, eu sei que depois dela vem o arco-íris. E eu tô pronta pra ver o arco-íris. Lembra que a gente fala que a maioria das pessoas não tem medo da sombra, de ver a sombra, tem medo da sua própria luz. Então, é melhor eu parar aqui na tempestade e me encolher, né? Do que dançar na chuva, tomar aquele banho de chuva que revigora e depois tá preparada pra ver a luz e ver o arco-íris. Todo mundo pode chegar lá. E eu acredito nisso. Assim como eu acreditei em mim, assim como a Dani acreditou, eu acredito que você também pode chegar lá. Acredito muito nisso. Porque você só precisa fazer as escolhas certas. E isso tá ao alcance da mão de todo mundo. E pra você conseguir chegar onde você quer, a única pessoa que pode te impedir é você mesmo. Porque se você realmente quer qualquer coisa na sua vida que atinge suas metas de objetivos, você é o seu único inimigo, você é o seu único obstáculo. Se você se supera, supera a sua procrastinação, supera a sua falta de ânimo, supera tudo, você consegue. Gente, eu fiquei de responder algumas dúvidas de vocês, então eu vou fazer assim, eu vou responder a da Kátia aqui. Bel, você acredita que se fosse só você sem a Dani seria diferente? Uma pessoa ajudando vai alterar o resultado? Falo isso porque eu não trabalho com ajudante. Sim, Kátia, seria diferente pra mim porque eu não teria o apoio de alguém. A Dani foi um grande apoio. Só que se eu tivesse começado, e outra coisa, que se eu não tivesse a Dani, isso não teria acontecido. Eu sei disso porque eu não tinha dinheiro, isso não era o problema. Só que por eu não ter dinheiro, por eu vir de uma família que não tinha dinheiro, morar com pessoas que não acreditavam muitas vezes nesse meu sonho, eu não teria reencontrado a fotografia. Lá no meu livro eu falo um pouco da primeira vez que a fotografia foi um desejo na minha vida, da primeira priminha que eu fotografei. e a Dani, quando eu comecei a trabalhar pra Dani, quando eu comecei a entregar panfleto pra ela, depois eu fui funcionária dela no restaurante, a gente descobriu que amava fotografia, que a gente tinha isso em comum. E foi através disso que veio o impulso. Então, eu tenho certeza que se eu não tivesse encontrado a Dani nesse momento da vida, bem possivelmente o meu caminho teria tomado outro rumo. Eu não sei se eu teria reencontrado a fotografia sem a Dani. Porque a Dani me trouxe de volta pra fotografia. então, eu realmente não sei te responder. Eu não acredito que eu não seria nada sem ela. Mas eu acredito que sem ela não seria o que eu sou hoje. Nosso estúdio não seria o que ele é hoje sem o apoio dela, sem essas coisas. Como foi desde o começo assim, eu acredito que ela foi fundamental. Mas tem muitas pessoas que conseguem sim fazer sozinhas. E eu tenho uma coisa pra te falar, você não tá sozinha. A gente tá aqui. Ela falou assim, ah, porque ela trabalha sem assistente, né, Kátia? O trabalho sem assistente. É possível você ser um bom fotógrafo newborn sem ter um assistente? Você vai ter que ter um pouco mais de prática pra lidar com o bebê e algumas poses. Você vai precisar que os pais ajudem ou você vai evitar de fazer essas poses. E sim, tem vários fotógrafos, principalmente fora do Brasil, que trabalham sozinhos e são super bem-sucedidos. Porque tem pessoas que preferem, dessa forma, preferem trabalhar sozinhas mesmo. Débora, se eu tivesse que escolher uma entrada de luz natural, seria nascente. Eu prefiro. Porque tem, depende do horário do dia, na verdade, o ideal é você escolher um momento do dia, né? Porque isso varia também, mesmo que seja, quando você tem face leste, por exemplo, você pega o sol nascente. Quando você tem face oeste, você pega o sol se pondo. Só que daí, quando o sol tá lá duas, três horas da tarde, se você tem face oeste, você tem uma luz bem quente. Se você tá no lado leste e o sol acabou de nascer, você também tem uma luz quente ali. Só que quando eu tenho o lado leste e o sol tá aqui, eu tenho uma luz fria aqui já. Então, o principal a se pensar é qual o melhor horário do dia pra você fazer o ensaio pra que a luz seja sempre o mais padrão possível, tá? Quando a gente trabalhava só com luz natural, no outro estúdio ainda, as sessões de newborn, a gente sempre fazia de manhã. Sempre de manhã. Por quê? Porque aí era sempre a mesma luz, ia padronizar. O que ia mudar se era um dia que tinha sol ou um dia que tinha nuvens, aí a luz ia ficar um pouco mais quente ou um pouco mais fria. Mas fora isso, não tinha tanta variação, então era mais fácil. O que mudava bastante é, se fizer um ensaio em newborn de manhã ou fizer um à tarde, a luz ficava muito, muito diferente. Então, era difícil ter um padrão, assim, na nossa identidade visual. O flash ajuda ou luz contínua ou softbox. Aí isso ajuda a padronizar a sua luz, aí você não precisa se preocupar se o estúdio tem iluminação ou não. A Suelen está perguntando, tem um espaço de 13 metros quadrados, seria viável para um estúdio? Você só tem que ver, assim, se esse teu espaço for na sua casa, por exemplo, e você só precisa dele para fotografar porque você consegue guardar os objetos e as coisas em outro espaço, é viável, sim. Porque você precisa de um espaço muito pequeno para fotografar, não precisa de um espaço tão grande. Eu hoje gosto de um espaço maior para fotografar porque eu faço aqui smash the cake, eu faço gestante, eu quero um espaço maior. mas considerando o newborn aqui que você só precisa do espaço do Puff, você tem só que entender o equipamento que você usa porque a distância que você tem que ficar do bebê também pode influenciar nessa questão do espaço, tá? Mas se você tem outro espaço para colocar as coisas, eu acredito que é viável, sim. Aqui, ó. Vocês acham importante que o estúdio tenha uma boa localização? Moram num bairro de periferia? Letícia, o que você tem que pensar é assim, ó. O cliente que você quer atingir, para ele está tudo bem ir até o bairro de periferia? Porque se tiver, está tudo ok. O bairro que a gente teve na primeira vez, ele não era periferia, mas tinha, era bem próximo, assim. Era periferia? Ah, não, ah, não. Mas quando a gente não tinha estúdio, a gente morava do lado da favela, né? Era meio tenso, assim. Do lado mesmo, tipo, na outra quadra era favela. Em frente, tinha um cara que vendia droga na frente do barraco ali. Enfim, a gente só tem que pensar nisso. Às vezes é importante, assim, dependendo do seu público, isso pode pesar, tá? Então, pensa bem certinho, porque isso pode impactar em relação ao público, como a gente falou. E em relação a preço também, porque quando a pessoa vai num bairro mais de periferia, ela pensa, ah, vai ser mais barato. Quando ela vai num bairro mais nobre, ela pensa, vai ser mais caro. É tipo, se eu for comprar tecido, se eu for comprar tecido na Blazorne, aqui em Curitiba, lá no Boqueirão, eu sei mais ou menos quanto eu vou pagar no tecido. Se eu for comprar o mesmo tecido no Batel, numa loja no Batel, ele pode ser três vezes, quatro vezes mais caro o mesmo tecido. Porque é o valor percebido. Já tá no seu inconsciente. Você vai num lugar que num bairro melhor, é mais bonito, você imagina que é mais caro. Você vai num bairro mais afastado, mais simples, você imagina que é mais barato. O valor percebido que tá no inconsciente, isso influencia. Infelizmente. O que é alvará? Alvará, aqui, Maru, é uma documentação que a prefeitura precisa emitir para autorizar o funcionamento do seu negócio. Tá? Bem resumindo, é isso. Mas quem geralmente tem um home studio... Eu acho que alguém deve ter falado alguma coisa, ela só quer... Quem tem home studio, às vezes, não é tão necessário, a prefeitura não fica muito em cima. Quem tem uma sala comercial, assim como a gente, aí ele começa a se preocupar mais com essas questões de autorização, alvará, bombeiro, tudo mais. Galera que chegou agora perdeu sim, que pena, tá gente? Bom, gente, ó, última pergunta aqui. Vocês usam vidro no estúdio para manter melhor aquecer o espaço? Peraí que subiu. e para os pais não fiquem muito em cima na hora das fotos? Maria Aguiar. Maria, os pais já não ficam muito em cima há muito tempo. Isso só acontecia comigo no primeiro ano, que era quando eu atendia na casa do cliente, não era sempre. A partir do momento que eu fui me tornando uma pessoa mais segura do que eu estava fazendo, isso parou de acontecer. Isso independe da questão do vidro. tanto que quando a gente colocou no primeiro estúdio que tinha essa divisão de vidro, como eu falei, foi acidental, ele já estava ali, eu precisei mudar, a minha ideia era que os pais ficassem lá perto do bebê, mas eles, por preferência, ficaram do outro lado e eu comecei a achar isso bom. Mas a gente teve um casal de franceses uma vez, que trouxe a bebê para a gente fotografar, eles fizeram questão de pegar duas cadeiras e ficar exatamente assim, por exemplo, vou mostrar como é que eles estavam. imagina que a Dani está na frente do estúdio, do curso, eles ficaram aqui assim, assistindo a sessão. Fazendo o nosso pescoço. É, mas ok, para mim está tudo bem, eles ficaram sentadinhos ali sem incomodar, foi uma única vez que aconteceu e depois eu fiquei tentando entender por que eles ficaram tão inseguros, porque os pais que ficam assim estão inseguros, eu fiquei tentando entender para ver onde eu podia melhorar. Hoje em dia isso não acontece mais e o vidro, ele tem essas duas coisas mesmo que você falou. ele ajuda a manter esse ambiente mais quente do que o outro. O outro ambiente tem ar-condicionado e eu deixo ligado quando está muito frio, justamente para não ficar uma temperatura muito diferente. Mas daí os pais também não precisam ficar passando calor, né? Preciso ficar aqui entre 29 graus, por exemplo. Mesmo assim, lá é mais fresco do que aqui, mesmo quando a gente aquece. E então eu consigo controlar aqui esse espaço e a segunda coisa é que os pais, eles têm como ver tudo aqui. Só que eles estão em um ambiente muito agradável, eles podem tomar um café, ver TV, mexer no celular. Em 15 minutos, às vezes menos do que isso, os pais já nem estão olhando para a sessão. Eles estão fazendo outras coisas. Então, ele ajuda nessas duas ocasiões. Só vou responder uma última pergunta, que é da Sarah. Ela diz que mora em Toritama e o clima lá é sempre muito quente e tem muita claridade. e ela perguntou se é melhor fotografar de manhã. Aí depende, depende do que você prefere. A gente, por padronização... Mas ela tem estúdio lá? Não sei, mas a gente fotografava só de manhã porque a gente preferiu fazer de manhã para manter o padrão de iluminação. Se a gente preferisse fotografar à tarde, então a gente sempre faria à tarde para manter o mesmo padrão de iluminação. Então, se você escolher de manhã, faça só de manhã ou de tarde, só de tarde. Por exemplo, o newborn. Se você fizer um acompanhamento, aí tudo bem. Tipo, eu só faço acompanhamento à tarde, eu só faço o newborn de manhã para padronizar horários para que as sessões entre si não fiquem com cores tão diferentes. Quanto tempo demora? Última coisa. Quanto tempo demora uma sessão newborn? Depende do fotógrafo. Ela pode variar entre uma hora e meia até oito horas. Isso vai depender do fotógrafo. No começo, a gente chegou a levar seis horas, aí foi diminuindo para três, e hoje a nossa média está em uma hora e meia. Ah, a Sarah está montando o estúdio. Sarah, se você está montando o estúdio, tem uma coisa que vocês têm que levar em consideração, que é assim, quando a gente fala para preferir o horário, também você não vai, se você tem mais clientes para atender, não vai deixar de atender, só porque vai ficar diferente, mas tem que pensar nessas questões. e aí se você está montando o estúdio, aí você pode colocar nylon na sua janela. Nylon ajuda, nylon é o mesmo material do flash, de luz contínua, aquele difusor que fica na frente, vai em loja de tecido, compra nylon por metro e gruda, corta ele bem bonitinho, ou faz uma cortina e usa ele para... Porque segura mais do que o voal, por exemplo, por isso que a gente fala do nylon, porque ele é melhor do que o voal. Sabrina, não atendemos mais aos sábados, sábados, domingos e feriados somente se o cliente pagar mais por isso e raramente isso acontece, porque como eu já falei, quando eu acreditava que ter agenda cheia eu seria uma pessoa muito feliz e eu fiquei doente por causa disso, porque eu trabalhava sábado, domingo, feriado, dia santo, ano novo, carnaval, natal, tudo, eu comecei a criar o hábito de deixar os finais de semana para eu fazer nada ou se eu quisesse trabalhar eu até ia trabalhar, mas eu ia trabalhar porque eu queria, não porque eu estava com a agenda cheia ali para fazer coisas. Então, hoje eu não atendo só se o cliente pagar a diferença por isso.